Olá, eu sou Cadu de Castro, historiador e guia de turismo, e este é o terceiro episódio da série Guia para se perder em Bertioga. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês um recanto muito especial da região, que é uma praia chamada Itaguá, que fica entre Guaratuba e Boracéia, em Bertioga, no litoral norte de São Paulo. Vamos lá? O nome Itaguá vem do tupi Itanguá, que significa enseada de pedra, uma referência à geografia e às belas paisagens da região. Historicamente, o Itaguá era ocupado por famílias caiçaras, que plantavam roças no sertão e pescavam na praia. Logo cedo, os pescadores se reuniam e preparavam as redes e suas canoas. O espia, que era quem identificava os cardumes, andava pela praia à espera da chegada das tainhas. Quando observava que os cardumes chegavam, sinalizava para os outros pescadores, que colocavam as canoas no mar e cercavam os peixes. A pesca sempre foi farta no Itaguá. Há mais de 100 anos, uma moradora local encontrou uma imagem de Santana na areia da praia. Construiu um pequeno altar e passou a orar pela santa todos os dias. Com o passar do tempo, a comunidade decidiu construir uma capela, a Capela de Santana, um espaço coletivo que marca a religiosidade das pessoas locais. Todos os anos, no dia 26 de julho, há uma grande festa local com quermesse e procissão. É preparada pelos moradores. Vale muito a pena conferir. Quando viajamos, passeamos, enfim, quando conhecemos novos lugares, é muito importante que nós interajamos com os ambientes locais, que nós conheçamos e valorizemos a cultura, a história, os moradores locais, os seus saberes, os seus fazeres. Aliás, por falar em moradores, as pessoas que vivem nas três ruas pequenas e estreitas do Itaguá, tornam o lugar único. O Itaguá guarda as memórias de seu doca, que nasceu e viveu toda a vida dele aqui. E muitas das histórias que as pessoas contam hoje sobre o lugar, são parte das narrativas dele, que era o guardião das histórias locais. Hoje, filhos, netos e bisnetos vivem aqui e mantêm sua memória viva. Minha casa era lá para baixo, lá na praia, lá. Era a casa de... Se chamava a casa de polapique, né, baleada, com barro, não sei, coberta com sapé. Mas as casas eram assim. Só que naquele tempo ventava muito. E a dia que amanhecia olhando para a estrela. A bala não tinha nada, o vento tinha arrancado tudo. Além das famílias caiçadas, hoje o Itaguá tornou-se também a casa de pessoas que vieram de outros lugares. Um exemplo são Dona Noemi e seu baiano, que vivem aqui há 30 anos. Durante esse período, eles apanharam conchas na praia e revestiram as paredes internas de sua casa. Dona Noemi é artesã e seu baiano cuida do estacionamento que fizeram na parte da frente da casa para receber turistas aos finais de semana. Outro morador antigo do Itaguá, que também veio de fora, é seu Hiroshi. Brincando, diz ser um kaisara japonês. Mantém um pequeno bar na frente de sua casa, onde vende picolés artesanais. O bar é decorado por lanternas japonesas feitas com latinhas de refrigerante pelo próprio seu Hiroshi. O Itaguá é muito mais do que uma bela praia. Combina paisagens belíssimas com pessoas encantadoras. Aliás, isto torna o Itaguá um lugar único, porque as pessoas são únicas. Mais do que viajar por lugares, há um aprendizado profundo ao se viajar pelas pessoas. O Bertioga oferece muitos outros lugares para se conhecer. Convidos a se perderem conosco por aqui. E aí Aquecguardia Legenda Adriana Zanotto